Precisei de um mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei muito tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor no instante Tu risse, né? Mas eu troquei Coração me fala como é que você faz o negócio deles Trocar o pra sempre por uma vez Uma aventura por uma paixão É um negócio